Aham, sempre a internet tá ruim, sempre a internet tá ruim, sempre. Por que não podia ganhar uma vez só? Vamos tentar jogar uma ou duas aqui, mano. Se eu ver que não consigo ganhar, o meu ping tá caindo, já sai. E pelo visto acho que não vai dar pra jogar pra ter um Edgar ali. Como é o Caifranc que tem que entender? Chuta! Eu ia tirar o passinho, mas acho que a Anitta mata ele. Pautis! Vai, Anitta! Carrega essa porcaria, Anitta! Vai o urso lá, mano! O que é o urso aqui? Essa equipe foi melhor que a anterior, falando sério. Os caras do meu tiro tem nem passinho. De novo esse Frank, mano? Luta pra frente, Bull. Você tem que ficar jogando com o Gol Contra. Nossa, já vou a descer um bicho. Nossa, eu descer não faz nada. Sai fora, Descer! Você fica roubando minhas kill, mas não faz nada. Não faz nada. Ah, velho! Nossa! Era um gol na cara. Nossa, lixarada! O ADC não faz nada, velho! Nunca vi bicho ruim, cara! O ADC não faz nada, velho! O ADC não faz nada, velho! A indica de O ADC não faz nada, velho! O ADC não faz nada, velho! Chuta, 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 chuta GG, NIT Guit Zé Vem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos embora daqui Lixarada E aí Trafalha no xizinho Com os caras Com a DC Sai fora Paival Nome Carro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bote? O inimigo tudo bote? O cara joga? Puta essa bosta O cara tá imune Ah lixarada, nem se você tiver perto você mata Eu não sei se você passa Os caras só morrem, velho Você não pode morrer, porque os caras é um lixo Só morrem sozinhos Ó, ó O que a Jessie faz? Só morre Eu tenho que, ó, ó E aí E aí E aí E aí E aí Perdendo Tá copiando minha ideia, velho Destruidor também, de novo Pô Você quer copiar a ideia? Chuta essa bosta, mano Isso O cara fica copiando a ideia da gente, velho Outro destruidor, mano Ó Copião, velho Sai fora, mano Você não Destruidor, 100.000, ó Copiando, ID E aí Não fala nada Pra quem que eu vou comprar essa bosta? Coach? Sei lá Mas tem 90 de dinheiro Sei lá E aí E aí E aí E aí E aí No meu time Nunca é esse pendido, mas no outro time Chuta essa bola, mano Dá pra mim essa bola Nosso cara não chuta, velho Eu tô tancando pra você chutar, se eu não chuta Não, deixa que eu chuto, sai fora Não vou confiar nos outros, mas não Sai fora Isso Tem que tá ruxando Também se eu tivesse a ulti Eu matava esse edge, eu não tinha ulti Sai fora, Edgar Sempre que eu tô sem ulti, mano Falou a verdade, eu tinha ulti, tá ficando franco Sai fora, Edgar Que merda Que merda, cara Se não tivesse algum lutador que aguentasse pancada, né Ah, mano, chuta pra lá, mano Nossa, perdemos Esse lutador não vai chutar Eu errei o chute, mano Errei porque tinha porcaria da parede Eu não destruí a porcaria da parede ainda Eles já tinham destruído esses bichos Não é impossível, cara Anitta não tanca de defesa Anitta De novo ulti, mano Tu da hora, ulti Tinha fechado aquilo Por que tão tudo distinto Eu não consigo nem andar Eu não consigo nem andar Parear o time fechado com Gente que ele joga Vai se ferrar Nossa Nossa, os botes no meu time não faz nada Mas não chuta faz nada Só cai botes nessa porcaria, não faz nada Olha Olha o bot nosso time Não ataca, Edgar Isso é impossível, cara Quando cai botes, é impossível Meu Deus, caraca Meu Deus, caraca Olha o nome do cara bom Vai embora Meio em Shelly Meu time é um bicho Meu time é um bicho Vai chutar essa bola Vai chutar essa bola Não sei como jogar Não sei como jogar Nossa, cara Nossa DC só morre, cara Que perca, perde, perde, perde Isso, perde Porque eu gosto de jogar com lixo no meu time Eu gosto de jogar com as pessoas que Que joga certo O cara nível poder nível 10 é ruim desse time Mas se ferrar Vai fora É Coach nível 10 é ruim desse jeito É bot É que nem eu disse É bot Bot Joga assim mesmo Noob Bot não tem mapa Olha Olha aí, mano Olha, tá vendo? Quando não é bote, o cara faz gol Mas quando é bote, ele não faz nada Quem criou a abelha tem que tomar na abelha mesmo Suprimo, tacando ele pelas costas Suprimo, tacando ele pelas costas Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Anitta Como o que eu te adoro Agora a B vai ficar focando o urso Vai se esquecendo ali Vai lá, lixo Vai lá bem Vai focar no meu urso enquanto isso É brincadeira de criança Olha o nosso ADC APK ADC APK ADC A Bia é o bicho mais burro contra a Anitta Porque a Anitta A Anitta põe o urso na frente E a Bia fica focando o dia inteiro o urso Tá Isso se eu tiver a skill né Nossa que que te mexe Sai fora a minha instrupe ruim Ganhamos porque eu matei os caras Senão eu teria perdido GG Nipta Se tiver a última A Bia nunca vai matar o C Vai ficar focando o urso O urso não estaca pra cima da Bia Também a Anitta é urso O urso devora a Bia O urso quer mel O urso não tem essa não O urso devora a abelha Nem que perca Ele mata as abelhas um monte de vez Ah não cara Assassino não Ah não Sand não Caiu Sand Nossa Sand doido Deixa eu te amarecer Olha o urso Sai daqui assassino Mata Nossa Que moleque ruim Ah tô caindo Ah cara Tô caindo Nossa Se eu não tivesse caindo Eu já teria matado nos 70 já Impossível Você tá mexendo Não consigo nem andar O ADC não vai fazer nada O que o ADC vai fazer pra nós Nossa cara Eu não tô conseguindo mexer Mano Ah não dá cara Só caiu ruim no meu time Vem cá Por que não pode cair gente decente no meu time Não tem que cair lixo Assim nunca que você vai jogar Só cai lixo no teu time Só bote Até com lag você carrega esses lixos Jack Jack tá aqui Jack tá entormentando eu também Eu tô com pecando essa porcaria Jack tá entormentando eu também Vai ser atrapalhado demais Vai ser atrapalhado demais Vai sonhar Eu meto no gol mano Se você tá com que eu posso entrar Morre aí Morre aí Morre aí O ADC e o cara tá pegando essa porcaria Não tá de bater O cara ADC O ADC não presta mano Já falei um montão de vezes O ADC só morre velho O ADC não carrega ninguém Aê lixo Vai Vai Jack Vai Eu carrego O ADC é lixo Não faz nada Sai fora Só a Nita fazendo essas coisas O resto faz nada Sai fora Se eu perdi Já é um monte de vezes Já é esse lixo Sai daqui Jogar sua loquinha Pra cair esses caras Pelo amor de Deus Um lag ainda Exatamente Um lag Eu dou uma olhada Distorte Nesses bots Ficando no time E se parei A minha Tá errado E esse aqui Quem Não sei Com quem é Não conheço Nenhum desses Cadê essa beia Não Olha o pareamento Disso Ah meu Deus do céu Então no meu time Também tem um Não tem Se não tem diamante No meu time Por que parei Eu com diamante Tá vendo Não faz sentido nenhum Isso Se não tem um mestre No meu time Por que não parei É mestre Tá vendo Não faz sentido nenhum Isso 600 troféus Então ele pareia Com o troféu E não de acordo Com o cara De estar jogando Ah Por isso que Perdemos no rank Mano Que adianto Que ela Ter 600 troféus Era um bot Mano Ele não faz Nada Jogo inteiro Agora dá pra ver Replay Não dava pra ver Replay Ou dava Não sei Não dava Não Não dá pra ver Replay Eu sempre tentei Apertar Não dá pra ver Replay Será Acaba Isso aí Pelo amor de Deus Quantas partidas Foi de Nita Bateu o record De partidas De Nita 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Mais 1 Pra completar 10 Se não cair Troll Dá pra jogar mais 1 Vamos completar 10 Partidas de Nita Então Mas ó Ó o ping Cê tá notando lá em cima A conexão está instável Como é que vai jogar assim Nossa Mano Essa Jack Essa B Estão me perseguindo Ó Ó Ó o bot No time Perdeu Troll 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 Nosso time Não dá Cara O nosso cara Ele fica FK de propósito Esse lixo Ó Ó o jeito que ele joga de BB Ó Que lixo Ah mano Você fez gol contra Mano Você fez gol contra Nossa Que moleque burro Velho O que é que vai jogar? Bote não faz nada, né? Toda hora ela tem urso, tá bom? Olha lá, ela brigando com o urso. Ah, beleza. X1 de urso, bom, né, Bé? Tá da hora o X1 contra um urso, né? Vai chutar essa bola, eu matei todo mundo. O cara não chuta essa bola. Eu tô tentando... Nossa, eu tô dando... Nossa, o cara só morre, velho. Ah, vai se ferrar. Pode ser, ele fez mais coisa. Piada. O Elo Alto é uma piada. Elo Alto é uma piada, velho. Não significa nada isso aqui pra esses caras. Ridículo, noob. Sai fora do meu time, mano. Cai fora. Vamos ver o histórico desse lixo. A décima partida eu caio com um lixo desse. 14 mil troféu só pra fazer nada. Só pra ficar parado. É bote, que nem disse. O bote, ele é carregado pra ficar com 12 mil troféu. Quer que espere o quê de um bote? O moleque é... Eu não vou falar nada. O moleque tá nível 24. Cadê? E a minha Anitta tem mais troféu que o maluco. Você tá vendo isso? A minha Anitta... Ó, se liga. A Anitta é minha nível 21. 573 troféu. Espera um pouco. Tá errado. E o dele é 577? Ele é um bote. Não. Quando você tem 24... Nível 24. Quantos troféus aqui é? É um bote. Não é pessoa esse aqui. É 500 ou 400? 500. É a mesma coisa. Tá errado. Tá errado. Tá errado. Rosa nível 23 é 598. Como que um cara no nível 24 vai ter 571? Se no Nii 23 já tem quase 600? É bote. Tá explicado. A Rosa tá no Nii 23. Não. Não pode ser, cara. O Nii 23 já tem mais troféu do que ela que tá no Nii 24, mano. Olha isso. Ela tem isso aqui antes que ele tem um troféu. Eu não falei que é bote? O bote ele... Não fala nada. O bote ele não muda nem o troféu. Essa bosta. Bom, é só isso. Só pra zoar mesmo de Nii 23. Pelo visto ele zoou mesmo. Porque o cara nosso time é um lixo. Esse vídeo vai valer a pena? Porque... A Bea não... Se a Nii 23 tiver a UTI, a Bea fica brincando com o ursinho dela o dia inteiro. Então a Bea fica sendo devorada pelo urso enquanto eu vou fazer o gol. A Nita é maior que a Hunter da Bea quando ela tem a UTI. Porque a Bea vai ficar... Ela pode tentar atirar... A abelha um montão de vezes que nunca vai acumular no urso. Porque o urso não é um jogador. Simplesmente por isso que eu sei pegar a Nita. Por causa dessa porcaria dessa abelha. E o urso devora a abelha? Então, mano. Peguei muito mel hoje. Então, só se errar. Eu acho que no título do vídeo vai ser... O urso que devora as abelhas. Vai ser isso. Tô zoando, mano. Eu sei, sei, não. O urso, tô falando da skill. Não tem como, mano. Ela pode ter o dano que ela for. Se a Nita põe a urso na frente, o dano dela não passa de mil. Então, o urso vai ficar tomando todo o dano no lugar. Ela vai ficar brincando com o urso, mano. O bicho mais patético contra a Nita é a Bea. Quando a Nita tá lutada e o outro tá na frente dela. Não é só se lutar nela. Se o urso for pra cima da Bea, a Bea já era. Não vai fazer mais nada. Vai ficar o dia inteiro brincando com o urso. Porque os ursos são os predadores das abelhas. Então, aí está. Por isso, entendeu, né? Porque a Nita cria um urso. O urso é resistente a picar de abelha. Entendeu? Até no jogo tem isso, né? Pra você ver. O bicho mais tosco. Perto da Nita. Vamos ver aqui. A não ser que esse cara seja dividado. Não pode ser, mano. Deixa eu ver quanto esse troféu que esse aqui tem. Olha isso. O cara tá no mesmo nível que eu. Tá vendo? Ele é o mesmo tipo que eu. Ele tá no nível 21, que nem eu. Essa Bea aqui. E tá com 580 troféu. Como é que a Bibi, que tá no nível 24, vai ter 500 e pouco? Ela tá com 700 troféu. Tá vendo? A Bibi era pra estar com 700 troféu. Por que ela tá com 500? Tá vendo? Bibi nesse nível não é pra estar com 500 troféu. Ela tá com 700. Tá bizarra essa Bibi aqui, mano. Deixa eu ver se a Jack é a mesma coisa. Ninguém, ó. É só a Bibi que tem isso mesmo, ó. O Rico, ele tem 600 troféu. Nível 24. Olha lá, tá vendo? É nesse tipo que era pra estar o mesmo tanto do Rico. Mas tá errado, velho. Nível 24, velho. Cadê a Rosa? Não, tá certo. O Rico tá certo. Mano. Mas é Bibi, cara. No nível 24, tá com só aquilo de troféu? Tá errado. Tá certo isso, mano? A minha Rosa tá no nível 23 e tem mais troféu que ele. Nossa, que negócio estranho, cara. E olha que o nível 23 dela não tá nem enchido. Tá nem na metade pra encher o caminho do nível 23. Um fio pra sair o nível 23. Pra voltar pro nível 22. Estranho. Só tinha eu e o Rico, graças a Deus. A Bibi é um bote. Vai ficar fecal o dia inteiro. Será que é um bote? Tá. Nível 20. Quem que eu tenho nível 20? Vamos fazer a comparação com os troféus dele, com o nosso. Tá, entendi. Será mesmo que é? Não é um bote que ele cai? Sei não. Ficou parado o dia inteiro? Nível 20 e 520. Acho que o dele tá certo. Mas a Bibi dele que tá estranha. Sei lá. Tá bizarro isso. E não era pra parear todo mundo de nível 10 com... De nível 10 no... Mano, por que que eu de nível 10 caio contra a cara de nível 6 e nível 5 de poder? O pareamento não era pra ser igual e de troféu e de poder? Não entendi. Tipo, como que um cara de 600 troféus pareia com um de 500? Não faz sentido nenhum isso. Ah, esquece o pareamento. GG Nita. Vou falar. Só isso, mano. De live, a Anitta só brincou um pouquinho com essas abelhas aí. É só isso, mano. Falou.